Oi, gente! Saiu a live, mas eu vou dar uma resumida no que a gente falou, então Deixa só a Rafa entrar, só um minutinho Oi, gente! Saiu a live, mas eu vou dar uma resumida A importância da monitoria, que na monitoria a gente aprende, né? A gente desenvolve conhecimento, aprende com o outro, e isso é muito importante A Rafa contou também sobre a monitoria Quando ela fez, não que ela foi monitorar, mas que ela teve os monitores dela que ajudaram, sentavam Discutiam com o professor para levar um conhecimento melhor para o aluno Eu também contei da monitoria que eu fiz, que foi muito gostoso, bom, porque a gente conheceu Como que o aluno quer estudar? Por que o aluno não gosta de tal coisa? E a gente tinha que ir inovando a cada dia para conquistar esse aluno daquela matéria Peço desculpa a todo mundo, eu não consegui salvar a live, não sei porquê Tem um apagão aqui, mas acontece, há muita gente fazendo live Então a gente perdeu a live, mas foi poder fazer outras, por isso que eu comecei a falar aqui um pouquinho Do que a gente estava falando A Cecília também, de tal influência da Vetsign, entrou Falou um pouquinho da experiência dela como monitoria Que agora, durante a pandemia, está sendo monitoria remota pela internet Quem sabe a gente não faz uma live com ela também Então, quem assistiu foi premiado Por que a Cecília, entendeu? Por que não vai ter outra? Eu contei de algumas dificuldades que eu passei como monitoria Eu fui monitor de trabalho científico E algumas pessoas vieram vir falar para mim Eu te pago para você fazer o trabalho E eles fizeram amigos, né? Que pensavam que se eu fizesse, estava tudo bem Não, eu sentava com eles e fazia com eles Ajudava, PNT, referência Isso é muito importante, tem que sentar E como a gente conversou, tinha vários tipos de monitoria Tem com bolsa, sem bolsa Tem matéria que tem mais monitores e outros não Rafa, eu quero saber se você quer falar alguma coisa também Que eu vou tentar salvar essa live Começamos agora Porque, vamos lá O que mais você quer saber Como entrevistadora, Lara Vamos lá Eu acho muito importante Porque tem um amigo meu Que está top lá na UFT Ele conseguiu entrar no Fazer estágio Um laboratório muito top Que todo mundo quer entrar Graças à sua disponibilidade Graças à sua vontade de aprender E hoje ele está numa linha de pesquisa Lá na UFT E ele criou um grupo de saúde pública E levou todo mundo para dentro desse grupo de estudo E está fazendo estouro Aqui do ladinho Aqui na Tocantins Então, a gente está Muito, muito feliz em saber Que um aluno de monitoria Um aluno muito aplicado Hoje está aí na linha Ele ia defender a tese agora Se eu não me engano De doutorado E assim, está incrível Você vê a luz Você vê o prestígio Você vê seus amigos se sobressaírem Uma coisa Às vezes a gente Perde um pouco a noção Do inspirar e o cooperar O mais eu inspirar é a gente Estar com pessoas Que se deram bem Entre aspas Porque muita gente vai virar para você Vai falar assim A veterinária não dá dinheiro A veterinária é desunida A veterinária é isso A veterinária é aquilo E é o que eu venho batalhando Desde 2016 Com os meus colegas Com os profissionais Com os professores A gente ensinar As pessoas ajudarem o próximo As pessoas se dispuserem De tempo As pessoas tentarem Tirar um pouquinho do fluido Igual no Harry Potter E passar para outra pessoa Isso é muito importante Isso causa admiração Isso causa inspiração Porque vamos supor Que a Lara fosse médica Veterinária aqui Tem vários alunos aqui Assistindo Que depois dessa live Vão ligar para a Lara E falam assim Lara, eu gostei muito Da sua live Quero te convidar Para a semana acadêmica Quero te convidar Para dar palestra Pode convidar, gente Eu adoro a tua palestra Isso Isso abre muito caminho Até porque a Lara Quer ser uma consultora E ela já está Se comportando Como se fosse E eu me comporto Como já profissional Eu não vou sair operando Não vou sair fazendo nada Da minha alçada Mas eu já tento Me comportar De forma ética Para quando eu me formar Está mais fácil Porque muita gente Esquece Do que tem lá No código de ética A cabra Metendo o pé pelas mãos Se frustrando Perdendo a sua carteirinha Do CRMV Ou jogando o seu sonho Pela carteira Jogando É rápido Tem muita gente Que julga Os profissionais Igual a gente falou Na live Que a gente perdeu Então quem assistiu Assistiu Nós falamos Que temos que andar Com águias Para sermos águias E nada melhor Que nós andarmos Com nossos professores Para aprendermos com eles E é diferente Puxar saco E ter amizade Tá bom, gente? Ter amizade É o network Que você está fazendo Quando alguém Falar que tem Alguma vaga de emprego Para esse seu professor Ele vai lembrar De quem está Do lado dele Que são vocês Então o network É muito importante Mas a live É de monitoria Qual que é a importância Da monitoria? Muitas Você vai aprender A lidar com pessoas A entender as pessoas A se expressar bem Teve alguém Que perguntou Que a pessoa Não se expressava bem Como que vai ser monitora? É só você começar A falar com a parede Falar com o espelho Nesse momento de pandemia Cria um grupo Faz aula ao vivo com eles Explicando Um trocando ideia Com o outro Um grupo de estudos Falando Filmando Que eu não sei Eu particularmente Eu gosto de conversar Dá palestra Com pessoas que eu não conheço Quando eu conheço Eu fico meio tímida Mas se você consegue Você vai ter que conversar Com pessoas Que você conhece Se você for monitor Na faculdade Já quando você Trabalhar Não Você tem como Você é pessoa Que você não conhece Mas algumas pessoas Eu creio que a maioria Seja mais fácil De conversar E explicar Para pessoas que conhecem Do que para pessoas Desconhecidas Então comece devagar Ver o que é mais fácil Para você Porque na vida Você vai ter que conversar Com essas duas pessoas Vai ter que Fidelizar os seus clientes Que você já tem E conquistar outros Então você vai ter que saber Se expressar Se comportar E a monitoria Abre um espaço Para isso Para você entender As pessoas Trazer solução Para elas Porque você já passou Você já teve Aquela matéria Então você já sabe A maioria das dores Que são Das dificuldades Que os alunos têm Porque eu garanto Que o pessoal Da sua sala Que tinha dificuldades Comentava com você O que que tinha dificuldade E depois Quando eles passaram Aquela matéria Vocês comentavam Como que ele superou As dificuldades Então você já tem Essa bagagem De conhecimento Para ajudar outras pessoas Eu queria agradecer Todo mundo Que participou Da live hoje Foi muito gostoso Semana que vem Vai ter mais live Mas eu quero que a Rafa Fale também Se despeça Se ela quer falar Mais alguma coisa E eu vou dar Os recadinhos finais O que que acontece Chegou aí um amigo Que eu gosto muito Doutor Eurio Santos Eu creio Eu creio que uma pessoa Que ela faz Uma monitoria Uma ou não Várias Porque tem várias Oportunidades Até seu décimo período Até você se formar Eu creio Que o médico veterinário Ou médica veterinária Que se forma E tendo um pouco De experiência Em monitoria Ele vai Se destacar lá fora Na hora De lidar Com suas estagiárias Vão se for no hospital Que ele for O responsável Por tudo aquilo ali Ele vai saber Lidar com pessoas Ele vai saber Lidar com o público Ele vai saber Ensinar Os seus estagiários De uma maneira Muito bacana E esses estagiários Vão ter orgulho De fazer parte Da equipe Daquele hospital Chegou aí Meu querido É rápido Explicar para o cliente Para o doutor O que que está acontecendo O que vai ter que fazer Com o paciente Então Gente Saber lidar com pessoas E nada melhor Que a faculdade Para a gente ensinar isso Um grupo Que você vive Como eu falei Muitas pessoas Acham mais fácil Explicar E conversar com pessoas Que já conhecem Então faça isso Corra atrás Não tenha medo Sempre ouça Feedback Críticas construtivas Quero falar para vocês Terça-feira que vem O bate-papo Do dia-a-dia Será com o Rafael Do IG Mede-bete Do saber Que vai falar Sobre como começar Uma iniciação científica Eu também tenho bagagem Para falar isso Então eu estaria aqui Com o Rafael Também de tal Influência Da Vetsign E nós vamos conversar Como que é o processo Até conseguir A iniciação científica Correr atrás do professor Então vocês conseguem Se eu conseguir O Rafael está nesse processo Também A gente vai explicar um pouquinho Do passo a passo Que a gente fez Tem a importância De se comunicar De fazer uma monitoria Nesse assunto Que a gente quer trabalhar Como eu disse Eu fiz monitoria Em trabalho científico Porque eu gosto de escrever E eu sabia Que eu precisaria escrever Para os meus projetos Caminharem mais fácil Então Pensa além Da casinha de vocês Pensa além Olhe o seu horizonte E veja oportunidades Muito obrigada A todos que participaram Fábio Você quer falar Mais alguma coisa Eu não mais Agradecer Aos meus amigos E familiares Que vieram Prestigiar a live Agradecer a você Que ficou aqui Com a gente Por mais de uma hora Você poderia estar Fazendo qualquer coisa Mas você veio Tirar um pouco De curiosidade Você veio Dividir um pouco Da sua rotina Você veio saber Um pouco Da nossa opção Da nossa opinião Quanto à monitoria Eu acho isso muito importante Ver colegas aqui Já formados O Yuri A Aline Ver colegas da faculdade O Emerson Ver empresas Que me acompanham Que estão ali Junto comigo Dando opinião Me ensinando Me ajudando a crescer Eu acho isso Muito importante Agarre todas As oportunidades Que a Vetsign Está disponibilizando Para vocês Através de podcast Através do YouTube Através de live Daqui a pouco Vai ter um aplicativo Na palma da mão Para atender Todas as suas necessidades Tanto como estudante Como profissional Eu acho Muito importante Você Estar próximo De pessoas Positivas De pessoas Que vão te alçar De pessoas Que vão dar Aulas aos seus gols Porque Pessoas Para falar Além mal Para te colocar Para baixo Isso daí Você encontra Em qualquer esquina Precisou De conversar Precisou De material acadêmico Para estudar Recentemente Eu tive o desprazer De absorver Um comentário Negativo E acabei Apagando Sem querer 24 mil Arquivos Da minha biblioteca Foram dois anos De trabalho perdido Foram dois anos De artigo De várias doenças Que eu Estou tendo Que baixar Novamente Mas É o tempo O tempo É o remédio Para tudo E você vai aprendendo A se melhorar A se destacar A dar O seu melhor E assim Eu sou muito feliz Em ver os comentários Do Yuri Pela internet Pelo facebook E assim Aqui no instagram Também As pessoas Parabenizando ele Pelo amor Que ele tem Com seus Pets Que ele atende Pela facilidade De ele lhe dar Com o consultor De ele transmitir O conhecimento Porque A gente Ali no consultório Para os futuros clínicos A gente tem que explicar O que realmente Está acontecendo Com o pet A gente tem que atuar Na medicina veterinária Preventiva O tanto de conhecimento Que tem na internet Saiba absorver Separar o joio Do trigo Que você vai ser Um veterinário Uma veterinária De excelência E o que precisar Sabe onde me encontrar O link do whatsapp Está lá na descrição Da página Tá E aí Conte comigo Conte com a Laura Rafa Está acabando Minha bateria Está acabando Minha bateria Então eu vou falar O que eu tenho Para falar aqui Já você retorna Está com 10% Tá bom Gente Aqui no Instagram Da Vetsign Na biografia Tem esse link Que eu vou clicar Para mostrar Para vocês O que que tem Aqui Quer fazer parte Do time de influência Da Vetsign Você vai clicar nele E vai fazer Seu cadastro Mas antes Você fizer seu cadastro Olha aqui embaixo Para saber Os critérios Os requisitos Que tem Tá bom E aqui Tem as lives Da semana Toda semana Durante a pandemia Está ocorrendo live Na Vetsign Mas não é No Instagram Você tem que vir Na biografia Nesse link Que vai aparecer As lives Aí você vai se cadastrar Como eu já sou cadastrada Vai aparecer Ele aqui Direto Então você vai clicar No login Para se cadastrar Se você não Não for cadastrado E se você já for cadastrado Só colocar o e-mail E a senha Que você já vai estar Pronto para assistir A live Oito e meia da noite Então hoje A live será Com pictomolina Então não percam Que vai ser maravilhosa Vai ser uma conversa Sobre como a radiologia Pode ser um diferencial No aumento Do faturamento Das clínicas veterinárias E os desafios De atuar Em áreas Que se encontram No vácuo Na destilação Então a gente vai falar De várias coisas Depois do dia 27 Vai ter também Dia 28 Dia 29 Dia 30 Semana que vem Durante a pandemia Dá cheio de live Então Eu quero que vocês Tirem um print Da live Postem Usam o hashtag Vetsign Marcam a Vetsign Marcam o dia a dia Do médico veterinário Marcam a Raca CTF Para a gente interagir Trocar conhecimento A Vetsign Tem podcast Tem webinar Tem lives Entrevistas Todo dia Tem vídeo novo No canal no YouTube Tem muita coisa legal E lives Todos os dias E terça-feira Lives também 6 horas da tarde Horário de Brasília Agradeço Todo mundo que participou Muito obrigada Sou muito grata Ter a Rafa Também como Digital Influencer Da Vetsign Sou muito grata Por ser Digital Influencer Da Vetsign Porque eu só divulgo Coisas que eu confio E que eu conheço E a Vetsign Eu garanto pra vocês Que vale a pena Porque senão Eu não estaria Sendo uma parceira deles Uma digital influência deles Muito obrigada A todos que participaram Rafa Pode finalizar pra gente Por favor E um grande beijo Um abraço Pra todos vocês E fiquem atentos Ao nosso bate-papo De terça Conto com todos vocês No próximo bate-papo E quem ainda não seguiu Segue lá A Vetsign Acompanhe as nossas redes sociais Sucesso pra todos E tenham todos Uma excelente semana Isso mesmo E espero vocês Oito e meia da noite Pra live da Vetsign Beijo, gente Tchau Tchau